Ô Samy, você vai ler o poema? Você quer que eu coloque o vídeo que eu recebi aqui? Se você quiser colocar o vídeo, eu acho que fica melhor, tá? Eu só queria explicar que esse poema... A gente fez um poema singelo, preparou um videozinho, mas ele tenta representar ali o que moveu a equipe a criar o Piga-Fogo e, principalmente, o que fez com que ele durasse tanto. Porque se existem almas que se desprenderam do seu tempo, do seu convívio com amigos, com parentes, para criar o Piga-Fogo, que deveria ser um programa só, ele só durou três anos por causa desse grupo que está aqui dando boa noite, dizendo que as segundas-feiras são dias melhores com esse programa, como a Eliana fala, ou a Irani que diz que a semana só começa depois do Piga-Fogo. São essas pessoas, é essa família que fez com que o Piga-Fogo durasse até hoje. Eles são os verdadeiros pingos de luz, que é o título do poema. Então, vamos lá, vamos assistir juntos esse conteúdo preparado com tanto carinho pela Samy. Boa noite aos nossos companheiros que estão ligados do Brasil e do mundo. Nós vamos agora com o nosso querido amigo Jorge Alahá, que está lá em Porto Velho. O nosso querido amigo Jorge Alahá, que está lá em Porto Velho. A nossa gratidão a Deus por permitir esse encontro de tanto aprendizado. Não me faz falta o meu tempo livre, não mais me move o folgar das horas. O que me move é a dor que ainda persiste nos mil lamentos que me batem à porta. As mães curvadas pela dor da vida, almas queridas que deixam saudades, Laços desfeitos, sonhos sem conquistas, tantas desditas chorrando os seus males. Move-me o olhar que anseia por saber, a fé que dorme por não compreender, O móvel, a causa, onde e o porquê de tantas lágrimas tanto sofrer. Move-me ver as lágrimas secaram, qual madrugada que se entrega ao dia, Sempre que a luz de tuas mil verdades toca, esclarece, perfuma as feridas. Deixo a teus pés meus dias, meus tesouros, e te suplico, ó Pai, pingos de luz, Que por minhas mãos derramem-se qual fogo, luzem consolo, em nome de Jesus. A nossa eterna gratidão, para que a gente, a partir do momento que a gente absorve esse conhecimento, A gente viva ele e assim compartilhe com outras pessoas. Lindo demais, viu, Sany? Eu sou suspeita a falar. Que legal. Foi muito bacana. Eu acho que o espírito do programa é esse, né? Eu fui observando as perguntas, né? Que você foi recortando, né? Algumas perguntas, algumas dúvidas, depois os agradecimentos. Eu acho que uma junção de mãos para que esse trabalho permaneça, né, Divina? A Divina que está aqui com a gente. A gente vê tantos corações que se desdobram para poder, durante a semana, acompanhar, tem dúvida, se foi feita pergunta, se tem a resposta, né, Divina? É verdade. O mais importante de tudo, né, do programa, da Web Rádio Fraternidade, de todo esse trabalho, é a ação do Cristo. que, com certeza, está presente e tem intuído a todos que aqui estão, os que não apareceram, as pessoas que estão por detrás, que captam essas perguntas, que auxiliam fazendo esses vídeos, ou que estão participando, fazendo essas perguntas, com certeza, todo esse trabalho é uma ação maior do que a gente pensa. A espiritualidade é muito grande e nos intui, nos dá força naqueles momentos difíceis em que a gente fala, ai, meu Deus, como que eu vou fazer hoje? Não estou bem, eu estou assim, eu estou de uma forma ou de outra, mas nos fortifica para que a gente possa participar. toda a ação no bem, a primeira coisa que temos que pensar e fazer é a humildade. A humildade é o primeiro passo para que todos nós possamos fazer de coração aquilo que é certo, aquilo que deve ser feito. Sâmia, autora do poema, e eu falei para ela, Sâmia, escreve um poema para a gente, eu falei para ela, aí ela captou a ideia. Que bom, fico feliz. Agradeçamos a Jesus, que permite que a gente esteja aqui. Olá, boa noite. Gente, na verdade, o programa acaba servindo para que não só nós ouçamos aquilo que a doutrina espírita tem, mas para que a gente possa ser esse replicador dessas informações. Às vezes você tem um parente, uma pessoa que está passando por uma fragilidade, e aqui você pode encontrar o que a doutrina espírita oferece, uma referência de uma literatura, para ajudar que a gente ajude outras pessoas. Então, todos nós, como a Sambi bem colocou, nos convertemos em pingos de luz na hora em que a gente se apropria disso para viver na sociedade, para dividir esse conhecimento com outras pessoas também. E aí E aí E aí Obrigado.